Pai dos pobres e mãe dos ricos, né, essa era uma expressão utilizada pra ironizar Getúlio Vargas, né, que apesar do populismo com os sindicatos de trabalhadores, na verdade, né, manteve o seu poder e deu um golpe com base em alianças com grandes corporações. Muito bem, a mesma coisa, a mesma definição se aplica hoje pra Lula, né, o Lula tem as suas intenções de voto mais fortes, né, mais altas entre os mais pobres, justamente por vender essa imagem de que ele foi o primeiro presidente popular do povo, né, e que se preocupou com os mais pobres, né, com aqueles que mais precisam. Não, brinca, é sério isso? Mas os números mostram justamente o inverso, mostram que o governo Lula investiu muito mais nas suas alianças com os mais ricos, com os mais poderosos, do que com a sua base popular. Na verdade, quando a gente para pra ver o orçamento, os orçamentos, né, dos governos Lula, com uma lupa, a gente vê que, de fato, o que foi dado aos pobres não passou de migalha em relação àquilo que foi repassado aos ricos. E aqui, não só proporcionalmente, né, eu não tô falando só, não só, aliás, em números absolutos, não só em números absolutos, mas proporcionalmente também, por cabeça, foi dado muito mais pros mais ricos do que pros mais pobres. Eu vou trazer todos esses números aqui, agora, neste vídeo, mas não sem antes, claro, você dar aquela volta na terra que só tem problema de poluição porque é redonda e não é quadrada, no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações e lembrar também político, manual de debate político, inclusive pra falar sobre os governos petistas, tá aí no link na descrição do vídeo pra quem quiser comprar. Bom, vamos para os números, vamos para as análises. Primeiro, se aumentar gasto público, se aumentar o tamanho do Estado fosse receita certa e inequívoca pra combater a pobreza, o mundo já teria erradicado a pobreza há muito tempo. A fórmula não é simples assim. Quanto mais você gasta, né, com gastos públicos, mais você precisa aumentar os impostos. Quanto maiores os impostos, menor o dinamismo da economia, maiores os preços, menores os empregos gerados. Quem mais sofre com isso? Os mais pobres, que não tem pra onde fugir. Precisam da economia de mercado pra consumir, precisam da economia de mercado pra comer, pra se vestir, pra dormir, pra comprar casa e que quando os tributos sobem, eles não só perdem o emprego, como também perdem o poder de compra. Muito bem. Ah, agora eu entendi! Tendo esse princípio, né, em mente, vamos ver os números sobre os governos petistas, né, vamos lá. Entre o começo do governo Fernando Henrique, né, e o primeiro governo Dilma, o número de servidores federais cresceu 25%. E por que eu tô falando disso, de servidores federais? Porque servidores federais fazem parte da elite brasileira, elite econômica, né, em números absolutos, o 1% mais rico da população é formado, em regra, por servidores públicos federais. Dilma não só, né, Dilma, Lula 1, 2, Dilma 1, 2, não só, né, aumentaram o número de funcionários públicos, como também fizeram disparar o salário de funcionários públicos federais. A gente pode ver isso nesse gráfico aí, ó, desde 1995 até 2015, olha só, olha o pico, né, primeiro o crescimento exponencial do salário do servidor público federal, né, o PT vive dizendo, não, nós valorizamos o salário mínimo, não sei o que, não sei o que lá, olha só a valorização do salário da iniciativa privada lá no finzinho, lá na lanterninha, com o servidor municipal bem, bem perto do trabalhador da iniciativa privada, o estadual já um pouco mais acima e o federal disparado, né, com os maiores salários. E veja só, um pico de aumento de salário de 2013 para 2014, né, uma das, das, o início da crise de popularidade de Dilma, né, ou seja, quando ela se sentiu pressionada, o que que ela fez? Aumentou a verba para o programa social? Mandou mais dinheiro para os mais pobres? Não, aumentou o salário de quem já está no 1% mais rico da população. Então você vê que os governos petistas aumentaram, não criaram, mas aumentaram, uma desigualdade, né, entre o setor público e o setor privado, e uma desigualdade dentro do próprio setor público, privilegiando servidores públicos federais, que são aqueles subordinados, né, ao governo federal, em detrimento de estaduais e de municipais. Agora eu saquei! Um outro ponto, outro ponto é o quanto o Brasil, durante os governos petistas, se tornou um dos países que proporcionalmente mais gasta com os servidores públicos do mundo. Veja só esse gráfico, essa proporção. A média da OCDE é 9,9. Japão gasta muito pouco, Colômbia gasta pouco, Peru gasta pouco, Chile gasta pouco, Alemanha gasta pouco, Turquia gasta pouco, Estados Unidos gasta pouco, Itália gasta pouco, aí depois começa indo para os países que gastam um pouco mais. França, Suécia, que são dois países da Europa, né, conhecidos por ter um robusto serviço público, ainda assim gastam proporcionalmente em relação ao PIB, menos do que o Brasil, né. Então nós somos um dos países em que você mais paga imposto e menos tem retorno. Que merda, hein? Sabia não? Isso porque boa parte do dinheiro que você paga de imposto não é para comprar equipamento, máquina, para melhorar o serviço público que você recebe. É para pagar salário, ou salário, ou aposentadoria, né. Olha só, prêmio salarial do setor público. Diferença percentual da remuneração média dos servidores em relação aos trabalhadores da iniciativa privada. Na Rússia, né, o trabalhador da iniciativa privada ganha 14% mais do que o setor público, nos Estados Unidos ganha 4% mais em média, né, do que o setor público. Aí na China, o servidor público ganha um pouco mais, né, 5% o servidor público ganha mais. No Chile, 11% ganha mais, a média do OCDE é 14%. No Brasil, a média é de 18% acima da OCDE. Mas quando a gente pega os servidores públicos federais, dá um salto gigantesco para 67%. Então, o PT foi um dos países que mais gastou, e assim, eu tô falando de orçamento que é 30 vezes o orçamento do Bolsa Família em folha de pagamento, né, de servidor público, né. Agora todas as peças se encaixaram. Mais do que isso, você fala, pô, não, mas faz sentido que o cara que é de esquerda investia em servidor público, porque os servidores públicos tendem a ser mais de esquerda, porque são servidores do Estado, e a esquerda defende o Estado mais inchado, e etc e tal. Então, vamos falar de iniciativa privada? Vamos falar do quanto os petistas pagaram para que magnatas recebessem ou crédito barato, a juros subsidiado. Então, o pobre vai lá, paga 15%, paga 30%, 40%, 100%, 200%, 300% no banco dele. Mas o imposto dele financia o juro de 7,5%, que na época, né, dos governos petistas, 7,5% era pouco, né. Com juros de 12, 13, 14, 7% é pouco, via BNDES, né, só para você ter uma ideia, né. No BNDES, o dinheiro do BNDES, primeiro, ele vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, que é recurso do FGTS. Então, lembra daquele discursinho do FGTS, Direito do Trabalhador, para ele ter uma poupança, para ele adquirir uma casa própria, e também para ele financiar empréstimo para rico, para magnata, né, do BNDES. Mais do que isso, outra parte do dinheiro vem do Tesouro. Então, a gente paga um juro, a gente pagava um juros, né, lá nos governos petistas, de 12,5%, a gente pagava 12,5% no nosso imposto, com a dívida que o governo fazia em nosso nome, para o BNDES tomar empréstimo a 12,5% e dar empréstimo a 7,5%, ou seja, pegava o nosso dinheiro, pagava um juros de 12,5% com o nosso dinheiro, para emprestar esse dinheiro a 7,5% para os magnatos, para os ricos. Isso, estamos falando só de subsídio. O que é subsídio? É quando o governo tira dinheiro do seu caixa, do pagador de imposto, do Tesouro, que é um nome fofo que a gente usa para chamar em Brasília, né, o dinheiro dos mais pobres, só em subsídio, o dinheiro que você tirou do caixa do governo, cash, tirou do caixa do governo, mandou para grande empresário. De 2008 até agosto de 2018, 190 bilhões de reais em subsídio, 19 bilhões por ano em subsídio, em dinheiro que sai de um lugar, manda para o outro. Renúncia fiscal, privilégio tributário, que é quando um setor deixa de pagar imposto para que todos os outros setores paguem a conta desse setor. Essa política de renúncia tributária explodiu, explodiu, eita, nos governos petistas. A gente está falando do orçamento aqui, se salário de funcionário público é 30 vezes, estamos falando de 40 vezes, 50 vezes o Bolsa Família, em dinheiro para privilégio tributário para grande empresário, para grande empresário, né, com aquela velha política de campeões nacionais. Eu, Estado, governo, vou escolher uma empresa para essa empresa crescer e se destacar internacionalmente. O que pode dar errado, né, num governo escolher uma empresa para dar o seu dinheiro para aquela empresa? Óbvio, escândalo de corrupção. Coincidentemente, as principais empresas que receberam recursos do BNDES foram as empresas envolvidas na Lava Jato, OAS, Andrade Gutierrez, Odebrecht, receberam dinheiro do BNDES, mas que coincidência, né, as mesmas empresas que formaram depois um cartel em colúio com o governo para ficar, né, disputando licitação superfaturada. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as praças se encaixaram. E mais do que isso, né, um estudo econômico feito recentemente mostrou que essa política de privilégio tributário do PT não enriqueceu em nada o país, não gerou nada de emprego, como eles falavam, ah, não, vamos cortar tributo de alguns setores que geram mais emprego do que os outros setores, e aí os outros setores vão pagar a conta. O que que aconteceu? A gente ficou aí, né, 13 anos com essa política e o desemprego foi entregue aí no governo Dilma, 13, 14, 15 milhões de desempregados no final de uma política de 10 anos de trilhões, trilhões, com T, T, T de tatu, trilhões de reais em privilégios tributários dados pelos governos petistas para os mais ricos. E aí, eu não poderia, é claro, de esquecer nesse vídeo o financiamento fundo perdido, a fundo perdido, o que é financiamento a fundo perdido? É quando eu dou dinheiro e não tô emprestando dinheiro, ou então eu tô emprestando dinheiro, mas eu sei que o cara já não vai me pagar, né, é isso, a fundo perdido. Ou eu já dou sabendo que o cara não vai pagar. Pra ditaduras, né, foram 456 milhões de reais pra Venezuela, 36 milhões de reais pra Moçambique, 16 milhões de reais, não, de dólares, dólares, 456 milhões de reais de dólares, cansa, tô confundindo, de dólares pra Venezuela, né, de 36 pra Moçambique, 16 pra Cuba, pro México também, pra Bolívia. Então, uma grana gigantesca, gigantesca, pra ditaduras que não melhorem nada a qualidade de vida do brasileiro. Só pode tá zoando com a minha cara. Grandes bancos, vamos falar de bancos nos governos petistas? Porque são grandes inimigos, né, dos petistas, dos bancos, certo? Errado. Põe o gráfico aí na tela, editor. Olha aí o tanto de juros que a gente pagou pros bancos nos governos petistas. Quanto mais o governo se endivida, né, o endividamento, ele gera um benefício de curto prazo, lógico. Eu tô pegando dinheiro emprestado. Vamos supor, eu pego 100 mil emprestado, pego esses 100 mil pra, durante um mês, viver uma vida de rei. Só pego hotel 5 estrelas, tal, bebida que pisca, champanhe, pá, estouro, porra. No curto prazo, maravilhoso, né? Vivo uma vida, um padrão de vida, que às vezes, se eu morro, eu poderia morrer sem nunca chegar naquele padrão. Qual que é o problema? Preciso pagar a conta depois. É a mesma coisa, é a mesma coisa com o dinheiro público. Princípio liberal. O que funciona no micro, funciona no macro. Margaret Thatcher dizia, Eu aprendi economia. Aprendi economia como? Fazendo as compras de casa, indo pra mercearia. Foi assim que eu aprendi a gerir a economia, né, de uma das maiores economias do mundo, que é a Inglaterra. O que funciona no micro, funciona no macro. Se você se endivida com o seu cartão de crédito, você não vai se lascar. Ninguém mais vai querer te emprestar dinheiro. Se te emprestarem dinheiro, vai ser juros abusivos. Você já vai ter que ir atrás do agiota. O agiota vai pegar o pé de cabra, vai tirar seu dente, vai bater na sua cabeça. Ô comédia. Você acha que tá falando com quem, hein? É isso que vai acontecer. A mesma coisa acontece com o país. Você vai lá, pega o dinheiro, beleza. Faz um monte de obra, tal, durante um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Você faz grandes obras, o país cresce, tal, gasto público, bombando. Depois a conta precisa ser paga. E aí a conta precisa ser paga e você não tem dinheiro. Aí você não tem dinheiro, você vai pegar emprestado. Você vai pegar emprestado, mas aí você já pegou emprestado do outro cara, você já não pagou o outro cara. Aí esse outro cara vai querer cobrar juros extorsivos. Aí você vai pagar aqueles juros extorsivos. Resumo. Bancos nunca lucraram tanto com a taxa de juros quanto durante os governos petistas. Você não tinha risco. Era só emprestar dinheiro pro governo e esperar o governo pagar 14% de juros. ao ano, porra, me fala um investimento aí, 14% ao ano seguro, com risco virtualmente zero, que eu vou colocando meu dinheiro ontem. Pelo amor de Deus, né? Não coloquei meu dinheiro no governo petista, primeiro, que eu não tinha dinheiro, e segundo, porque, sei lá, tinha seis anos de idade, né? Então, porra, 14% ao ano sem risco. Maravilha, o paraíso dos bancos. Nunca gente colocou tanto dinheiro no bolso dos bancos do que os petistas. E vem falar de gasto com mais pobre. Olha aí, olha aí, 400 bi de juros, 400 bi de juros num ano, num ano. Isso aí, política petista. Olha aí outro gráfico, evolução da dívida pública. Estourar 2006 foi de 1,2 pra 3,1. Ou seja, eu individuo o país pra dar dinheiro pros meus amigos da elite, seja elite privada, seja elite pública, e depois eu dou discurso falando que eu me preocupei com os mais pobres. Porque, sei lá, dos 30 trilhões que eu administrei, 300 bilhões foram pros mais pobres. Dos 30 trilhões que eu administrei, trilhões, 300 bilhões foram pros mais pobres. Uma fração ínfima. Então é isso, meus amigos. Não cai nesse papinho, não. Governo petista é, de novo, pobre pagando renúncia tributária, privilégio tributário pra rico, salário de funcionário público rico, juros pra banco, que não precisa nem falar. Rico, muito rico, trilhardário. Então, Lula, pai dos pobres, tá muito mais pra ser uma mãe dos ricos. Que isso fique muito claro nessas eleições. Tem mais nada pra ver aqui, não. Mete o pé. Tchau. 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 Tchau.